As mesas na sala de aula foram ocupadas pelos trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos, o JEP. A Escola Municipal Gralha Azul, então, aproveitou o sábado para promover a primeira feira do projeto JEP e a terceira edição do ano, Família na Escola. O projeto do JEP, a gente já engajou junto com a família na escola, que a gente faz o ano todo, né? Durante o ano, são três encontros, então, a gente uniu os dois para fazermos esse evento hoje. O bazar com as peças no valor de R$ 2,00 é para a escola. Já a comercialização da parte alimentícia, que foi trabalhada pelos estudantes, o valor ficou para a própria turma. O grupo decide qual o destino do dinheiro. 152 alunos estudam na Escola Municipal Gralha Azul. Do infantil até o quinto ano, foram envolvidos no projeto Empreender. O projeto JEP, ele vem de grande valia para a escola, né? Para os alunos. E nós começamos há seis meses, né? Desde que a gente recebeu a apostila, né? Do Sebrae. Utilizando-a, né? Fazendo os encaminhamentos e exercitando, né? No caso, o segundo ano, a gente fez plantação dos temperos, a colheita, a secagem e depois a transformação no produto final. Uma lição que se aprende desde cedo e desperta curiosidades. Surgiu, né? O sementário, que vocês vão verificar, surgiu da ideia dos alunos, né? Questionando por que a gente está plantando a cebolinha e por que semeando a salsinha. Aí veio as sementes. Por que uma grande semente dá um fruto pequeno? Por que, né? E vice-versa. Então, surgiu essa ideia de a gente fazer essa colocação. Então, foi muito importante esse projeto. O desafio que ensinar exige. Mas, com o lúdico, fica muito mais fácil, principalmente no infantil. Os pequenininhos, eles têm bastante curiosidades. E o terceiro ano, ele estava com o tema de brinquedos e brincadeiras antigas, né? Então, é aquele resgate das brincadeiras, do pular tábua, do pular elástico, das cinco marias, né? Aquelas brincadeiras que eles não sabem brincar hoje. Os materiais usados foram garimpados. E eles fizeram brinquedos com sucatas. A gente arrecadou muitas sucatas com eles. E os pequenininhos vieram de parceiros para o terceiro ano. Teve a apresentação cultural. A peça Chapeuzinho Vermelho em Apuros foi com o quarto ano que trabalhou o tema Prestação de Serviços. A narrativa conta a história, né? Toda confusa da Chapeuzinho Vermelho, que entram outros personagens de outras histórias, né? E acontece várias situações ali. Aí aparece encanador, aparece outras pessoas ali no bosque, na Prestação de Serviços, que vão estar interagindo com ela ali, no caso, com a Chapeuzinho. Aprender com os projetos, aproximar a família da escola, tudo isso faz muita diferença no aprendizado. É muito importante, porque a gente percebe assim que quando a família está junto com a escola, o desenvolvimento na escola da criança é muito melhor. Podemos dizer que chegamos a quase 100%. Então é muito gratificante.